Olá meninas, sejam bem vindas ao Pages of Duda, hoje a gente vai de comprinhas da Shein que chegou aqui em casa hoje Vamos abrir juntos, estou muito ansiosa pra ver o que tem aqui dentro, na verdade eu sei o que tem né Dessa vez aqui eu comprei acessórios, então temos bolsas, óculos e capinha de celular, vamos lá Antes de mais nada, sempre aquele aviso né, aqui no box de descrição vai estar o link de todas as peças Se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, você precisa clicar no título do vídeo pra abrir o box de descrição e ver os links, beleza? Então vamos lá, vou abrir aqui Yey, meu Deus, quanta coisa, quer dizer, quanta coisa não, pouca coisa, porém quanta coisa linda né Poucas coisas, mas coisas... quanta coisa linda Ai, amei! Vamos começar pelos óculos, pode ser? Tá, vamos ver esse aqui primeiro Então, os óculos da Shein, eles sempre tem essa característica de que eles vêm dentro deste estojozinho aqui, ó Então ele fica bem protegido e também pra você guardar é fácil né, então... Ó, e ele veio mais dentro de mais uma embalagenzinha, esse estojinho ele é de couro, bem gostosinho Ó, bem protegido, vem a peça, então não tem perigo de riscar, de nada disso Ai, que lindo, amei já! Ai, olha só, tem mais um negocinho aqui Tira desse jeito assim, ó, pela arte Gente, esse óculos aqui, eu mostrei pra vocês num vídeo de achadinho Se vocês olharem aí, tem uma playlist cheinha de vídeos da Shein aqui no canal, então vai tá lá, tá? Não sei se aqui vai ficar bom, até porque eu tô com o cabelo preso, mas... Enfim, depois tiro uma foto, vou deixar uma foto dele aqui do lado sem esse reflexo da Ring Light aí Pra vocês verem melhor como ele fica no rosto e com o cabelo preso Mas ele é nesse formato aqui, meio achatadinho e mais compridinho Acabamento ótimo, nossa maravilhoso, muito bom Né, eu já falei pra vocês que eu acredito, não tenho certeza, mas que os óculos da Shein não tem a filtro V Então, cuidado, tá? É realmente mais estético do que pra proteção Então, primeiro óculos aí Vamos para o segundo óculos, então Que está aqui Esse, se eu não me engano, eu peguei um marronzinho Dando estojinho também Ah, esse, gente, inclusive veio, no outro não veio Nesse veio um paninho pra limpar a lente Dentro de saquinho Esse aqui tem... Ah, ele tem a lente mais clarinha Veio com proteção nas hastes também Esse aqui é mais firmezinho E ó, ele tem detalhes Em marronzinho Amei também Talvez aqui também não vai ficar bom porque eu não tô na, né Na luz correta Tem bastante luz vindo aqui, tem Ring Light, tem janela, enfim, né Mas depois eu também vou tirar uma foto e deixar aqui pra vocês Que eu ainda vou tirar hoje Amei também, lindo, lindo, lindo Eu tenho o rosto um pouco pequenininho Todos os óculos ficam um pouco grande em mim Mas... É... Lindo, adorei Qualidade muito boa também Parece ser bem firmes, tá Ambos os óculos parecem bem firmes Então, show de bola Agora... Esse aqui vai ser um... Um haul bem rapidinho, né Da Shein Vamos para as bolsas, tá Temos primeiro esta laranja aqui Que eu mostrei também no vídeo de achadinho pra vocês E eu reparei numa coisa Vamos ver se eu estou errada ou certa Vamos ver aqui, ó Ela veio meio amassadinha Depois eu vou ter que deixar Uma dela bem arrumadinha Pra ela tirar esse amassado Mas ela é um tamanho bem legal E ela é muito bonita O laranja dela é lindíssimo Aqui ela é dourada, tá Então, ó Ela abre dessa forma aqui Ah, eu ia dizer Que na foto Aqui na alça Ela tem um lencinho enrolado Se vocês verem Vou deixar a foto aí do lado Pra vocês, tá E aqui não veio Mas tá aqui dentro da bolsa Assim como a alça longa dela Show, ó Aqui o lencinho, então E a alça maior dela Vamos colocar? Ó, meninas Coloquei o lencinho aqui Dessa forma Mas eu acho que é legal Dar um nozinho, né Mas, ó Fica bem lindo Dá pra enrolar mais vezes Fazer maior, menor Como vocês quiserem Mas eu adorei Eu acho que dá um charme Bem especial pra bolsa E, meu O preço dela foi muito, muito bom Eu não recordo o quanto agora Mas vou deixar aqui na tela Pra vocês o preço De todas as peças Quanto que eu paguei, tá E, ó Muito legal Ela tem um espaço Bem bom dentro Então, show Eu acho que ela deve ficar linda E com o look, né Ela é uma bolsa bem elegante E a alça maior Que tá aqui Ela tem esses ganchinhos assim Que são bem fáceis de colocar, ó Então você coloca Eu acredito que Aqui Vamos testar Ó De um lado Caso você queira Caso você queira ela maior, né Você engata aqui de um lado E do outro lado aqui também, ó E tcharam E daí aqui A alça fica um pouquinho maior E também dá pra aumentar aqui, ó Ela tem bastante Espaço pra aumentar, ó Então dá pra colocar Na transversal No corpo também Fiz um nozinho aqui do ladinho Só pra ver como ficava Eu acho que eu gostei mais Com o nozinho Mas, enfim Amei, amei, amei Ótima compra Avelou super a pena Ela só veio um pouquinho amassadinha Mas isso também é fácil de resolver É só arrumar aqui E deixar ela com um pezinho dentro Que ela se ajeita Logo teremos fotos Com este look aqui Com essa bolsa, tá Aí eu acho, inclusive Que ela vai ficar linda Com esse óculos aqui, ó Bem legal E o outro óculos Eu acho que vai ficar Muito legal Com essa próxima bolsa agora Que eu comprei Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, a bolsa veio aqui Dentro, então, desse plástico Dentro do plástico Ela vem dentro de mais Um saquinho E, gente Eu tô muito ansiosa Pra ver se eu vou acostumar Que ela seja bem linda Ah! Que linda! Ó, gente Olha isso Ela é muito brilhosa Eu queria muito Uma bolsa dessa Sério Pra usar com um blazer preto Ou com uma Ai Uma jaqueta Uma motorcycle Linda Ela deve vir com uma alça, né Aqui nos papéis Papéis Aqui está a alça dela Que é em Metal Prata Gente, ela é bem pesadinha E ela é bem estruturada Meu, muito Muito boa a qualidade Sério Qualidade excelente Vocês não vão ver Mas... Ah, tem mais uma alça aqui dentro Agora que eu vi Vocês não vão conseguir ver Porque é tudo preto, né Mas tem aqui, ó Um bolsinho E tem aqui também Um zíper Que é todo preto Também vocês não vão ver Mas aqui, ó Dentro Então, espaço bem legal E o melhor Eu nem sabia Ela vem, então, com duas alcinhas Uma mais curtinha Com o metal um pouquinho mais espaçado E uma mais longa Com o metal um pouco mais fechadinho, ó Vou colocar esse aqui, tá Porque eu gosto de usar no ombro Então, só pra gente Pra gente ver aqui, ó Engata de um lado E o melhor dessas alças que são removíveis É que você pode trocar em bolsas, né Então, como eu tenho várias bolsas da Shein Eu posso trocar as alças Caso eu quiser Olha que coisa mais linda essa bolsa, gente Deixa eu baixar Bem legal Amei, amei muito Ela tem bem cara de Zara, né Essa bolsa aqui Não sei não se não tem na Zara É bem possível que sim Linda demais Meu Deus, tô apaixonada A minha bolsa favorita, já Essa daqui Vou deixar o preço aqui pra vocês Eu acho que ela vai ficar bem legal Pra usar com esse óculos Apesar dele ter detalhes ali Em dourado Vocês sabem em que misturar, né Prata com dourado, ó Hoje em dia é show, né Então, legal Muita bagunça aqui Gente, por último Comprei uma capinha de celular Tá aqui a capinha Ela sempre vem também dentro desse estojinho Eu só uso capinha de celular da Shein Eu tenho várias Eu compro às vezes várias, né Geralmente uso transparente Mas já comprei várias coloridas E eu queria muito essa daqui de olhinho Porque eu acho ela linda demais Olha que coisa fofa Bem descoladona E ela é de um material siliconado Então ela é bem fácil, assim Bem gostosa de usar E ela vem com essa proteção Aqui na parte de trás Dentro aqui dessa Esses pacotinhos são muito bons Pra gente usar posteriormente, né Enfim, lindo Amei, amei, amei Vou testar no meu celular E posto foto aqui do ladinho Também pra vocês, tá Vou deixar as fotinhos Vou fazer as fotos agora pra vocês Mas, gente Amei Minhas comprinhas da Shein De acessórios Eu não pedi muita coisa nesse pedido Porque, né Como é bolsa Eu tinha medo que fosse pesado Mas amei Logo teremos boas novidades Sobre a Shein Aguardem Beijos Até mais, galera Tchau